Música É a primeira vez aqui em Manaus. Vocês não esperavam que Manaus fosse... Curtir tanto reggae assim com a cidade de Manaus era tão regueira. Não, a gente não esperava, a gente... A galera está muito surpresa, né? Porque a gente sempre ia até Belém, e Belém teve um reggae muito forte. Eu ia ao portal da Amazônia, mas a gente nunca conseguia adentrar o portal. Se bem que nós já viemos aqui pra Uraima, né? E tal, pelo Amapá, mas enfim... Manaus tinha um desejo muito grande de vir aqui, porque sabe que é uma grande capital, que tem uma importância. E a gente acabou acompanhando de longe, assim, essa evolução do reggae. A gente sabe que a coisa já está evoluindo, que tem muitas bandas boas aqui também. E aí, cada dia mais, a gente tinha vontade. A gente falou, bom, vai chegar uma hora, a gente vai ir pra Manaus. Não é possível, né? A gente foi agora... A gente rodou o mundo quase todo. Aí estamos mostrando no Japão, na África, tocamos nos Estados Unidos, na Europa, pois vamos tocar em Manaus, né? Então, mas graças a Deus, eu acho que a gente espera, como acontece com o outro quadro, há sempre uma primeira vez, essa primeira vez ela cria um certo link, né? ele é uma ligação da banda pro local. Eu espero que o Manaus aconteça a mesma coisa, uma relação forte, intensa, de carinho, de reciprocidade, e que a gente fique muita, muita saudade da galera. A gente recebeu o material de algumas bandas daqui, e eu, particularmente, achei as bandas muito legais, assim, um trabalho bem consistente. Fiquei muito suprento, fiquei muito bom saber que já vem um trabalho de assim tão consistente aqui de reggae. Demorou, demorou, mas valeu a pena, né? Fala certo. Meu irmão, com certeza. A galera aqui é totalmente demais, demais. Cadê a vibração moçada? Vocês sabem que pra gostar de reggae, não basta ser rastro. Eu quero ver se vocês sabem mesmo, eu quero ouvir! Padre! Quando eu estar no Maranhão, Padre, você quer se puça no flash e deixou sua barca na brinca do sol. Cadê que está em São Luís, O grande é para você do reggae a raiz. Brasil, que espelha novamente, O Chor segue para Paris. O reggae cruza os continentes, Baiana, a esquina da conexão, Estados Unidos, Canada, Oriente, África, Europa, Brasil e Japão, O reggae voa e fecha o mundo Nas cestas do avião, O reggae viaja, Sobido a céu volando o chão, Raggae e flanin' On the waves of the lights, Going around. Raggae e flanin' Tante the sky rolling on the ground. Raggae e flanin' On the waves of the lights, Going around. Raggae e flanin' Tante the sky rolling on the ground. Cadê meu povo? Vem comigo, meu povo! A potência foi em várias gotas, escolas remota, destinação, oie! Vai dar uma louca, só nada, que é difícil ser que vou A que cumprir a missão? Nu, vai viver... Ativo roda a jamaica, cruza a linha em toda sua extensão Põe nas pedras de abacaxe, segue viagem pro Maranhão Entra nas cedrânias do Nordeste, e rasta a tática se cabe o sertão Levando mensagens pelo agrestes, lenda passadas de lampião O reggae aqui não se entra em perigo, mas pra libertar, mexe-se em almas Dança e música com sentimento, rola sem ódio, rola do seu trauma Não basta, será, está, é necessário ser muro com seu coração Não basta, será, está, não, pra obter graça é preciso o perdão Não basta, será, está, é necessário ser certo da convivção Não basta, será, está, não, é preciso ser justo em sua razão Vamos lá Não basta, será, está, é necessário ser muro com seu coração O reggae viaja, subindo o céu, roubando o bichão O reggae viaja, subindo o céu, roubando o bichão O reggae viaja, subindo o céu, roubando o bichão O reggae viaja, subindo o céu, roubando o bichão O reggae viaja, subindo o bichão O reggae viaja, subindo o bichão O reggae viaja, subindo o bichão